Fiat Tempra Stile 1996. Eu particularmente considero este o melhor modelo dos 8 anos de sua existência. Sim, 8 anos. O Tempra no Brasil chegou em 1990 e foi fabricado até 1998, com o último modelo de 1999. Não sei o porquê das pessoas que nunca tiveram tal veículo falarem mal. Este é o meu segundo Temproso. O anterior era um 95, do modelo simples. Mesmo assim, tinha vidros elétricos, ar-condicionado, roda de liga leve, volante escamoteável, shake control, abertura interna de porta-malas. Dava banho muito popular. Hoje, em 2015, faz um ano que comprei o Fiat Tempra Stile 1996. Um top de um carro, que eu já desejava há muito tempo. Isso que eu ando diariamente em um veículo novinho, que não chega nem aos pés de seu conforto. Aliás, este eu uso apenas para desfilar, para andar para cima e para baixo. Eu utilizo um popularzinho, porventura, muito bom para o dia a dia. O Fiat Uno Fire 2006 1.0. Bom, mas este é um tema para outro vídeo. E falar em outro vídeo, veja também o GM Monza 96 GLS. E o vídeo de uma motocicleta, a qual está livre, para quem quiser comentar e descobrir qual é o seu nome. Bom, voltando ao Tempra, vamos à lista de alguns itens legais desse espetacular automóvel. Para-choques na cor do veículo, encosto de cabeça traseiro, abertura interna do porta-malas e externa na chave, acendedor de cigarros, alarme original da Fiat, antiforto, ar-condicionado digital e gelando em perfeito estado, ar quente, alto-falantes originais nas quatro portas, Brake Light, ou seja, quando você desliga, a chave e as luzes desligam junto, CD Player Booster, chave original da cor azul, chave reserva, computador de bordo digital, console central alto com porta-objetos com tampa, desembaciador traseiro, difusores dianteiros em perfeito estado, direção hidráulica, emblemas originais, encosto de cabeça traseiro, faróis de neblina dianteiros, freio a disco, ABS nas quatro rodas, Lanterna no porta-luvas original, raridade, luzes de leitura dianteira e traseira, manual, molas originais, motor 2.0, oito válvulas, turbo com uma pequena modificação de pressão para um quilo em vez de meio quilo, totalizando 185 cavalos, porta-objeto, retrovisores elétricos com botões no console central, rodas de liga leve aro 14 original, o qual o desenho simula uma turbina em funcionamento, transmissão manual, 5 marchas com coifa em couro refeita em 2015, trava elétrica nas quatro portas, trava devido traseiro no console central, tweeters nas portas, vidros elétricos com sistema on-touch nas quatro portas, volante em couro refeita em 2015, olha o seu lindíssimo interior, grande e espaçoso, porta-malas gigantesco contendo cabos de chupeta tradicional e um via energia elétrica, uma bomba de encher pneu via acendador de cigarros, tudo isso é sempre bom qualquer motorista ter como kit, eu tinha um macaco estilo jacarezinho para peso de duas toneladas, mas quebrou, o produto era de péssima qualidade, olha só as notas fiscais de manutenção, essa com o valor de R$ 1.900,00, foi feita recentemente por mim, e essas outras foram feitas pelo outro proprietário, um professor de uma universidade federal, que utilizava este carro apenas para dar umas voltas, azaro dele, que eu vi rodando, ele fez uma proposta irrecusável, fazendo com que me vendesse o tempuroso. Manual original, motorzão, fica a dica, número de série do motor, fica exatamente aqui, próximo ao filtro de ar, quem for transferir o veículo tenha cuidado ao remover o filtro para não danificar outras peças, pois o cidadão que fez a vistoria para mim nem sabia onde era o número de série, me ocasionando sérios problemas na parte de mecânica e ficando com o carro na empresa por cerca de 6 horas. Então ali fica o número do motor, o número do chassi fica embaixo do banco do passageiro. Por fim, esse é o meu xodozão, ou Temprasformers, apelido carinhoso, que dei ao Branca de Neve. Abraços pessoal, vejam o vídeo de como regular os vidros elétricos de seu tempra após a retirada de bateria. A dica serve para também outros carros.